Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Supera Catanduva. Comece a malhar já! Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. O Simples Assim está no Sesc Catanduva. Então nós estamos no Ginásio de Esportes do Sesc, onde está acontecendo uma atividade, aliás, uma das atividades de uma extensa agenda de programação voltada para os geeks. Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do Swordplay, mas o Sesc tem bastante atividades para este público que nós vamos mostrar agora. Nós vamos agora conversar com o Alexandre Vazquez, que é o programador do Sesc e que incluiu essa programação do Swordplay dentro das atividades do Sesc. Aliás, tem várias atividades para este público, para este público jovem. Sim, a gente está com várias atividades no projeto, que é o Arroba Geek Catanduva, que está começando agora em agosto, vai se estender até setembro. A gente tem, aqui a gente está tendo o Swordplay, técnica de Swordplay, oficina de Swordplay. A gente também está tendo o Stand Arqueira. A gente está tendo uma oficina de mangá, a gente teve essa semana com o Fernando Rega. A gente teve um bate-papo bem interessante também, antes de ontem e ontem, no papo séries, sobre série, esse mundo do audiovisual que o jovem curte bastante. E a gente está tendo várias outras atividades, incluindo o cinema. A gente vai ter o Cinema Geek agora em setembro, a mostra do diretor japonês Hayao Miyazaki. E a gente vai ter um show também musical para este público, voltado para este público, no dia 17 de setembro, a banda No Hands. Então a gente tem um leque muito variado, e a gente tenta conversar com as linguagens do Sérgio Catanduva. Música, cinema, dança. A gente teve dança K-pop semana passada aqui na unidade. A gente teve o taiko na Praça da República, que foi um sucesso no último sábado. Então, quer dizer, a gente está oferecendo um leque bastante diversificado para esse público, um público jovem. Mas também a gente espera que os outros públicos venham. A gente tem um projeto de intergerações também, trazer o público da terceira idade, para dialogar com esse público e saber o que eles andam pensando da vida. Música, cinema, dança. Sword Game, o que afinal de contas é esse jogo e o que é que junta todos esses adolescentes e até mesmo adultos nesse game? O Iago é um que coordena essa atividade aqui no Sesc. Iago, o que é Sword Game? Vamos começar do básico. O Sword Play é um esporte, é um esporte de contato, uma luta, em que se utiliza equipamentos medievais, simulando assim o combate medieval. Tem espadas, escudos, machados, lanças, até arquiflecha. É bem, uma modalidade bem diferente também. Inspira, assim, algum game de videogame, alguma coisa assim? Ah, pode ser inspirado ou não. Tem vários grupos no Brasil inteiro e até para fora. Alguns grupos pegam matemática, sim, por exemplo, matemática mais oriental, mais viking ou de algum videogame e usa essa temática. Já o nosso grupo não chega a usar matemática específica, é um grupo mais aberto para temática. E quais armas, por exemplo, vocês têm aqui nessa atividade de vocês no Sword Play? Ah, temos muitas espadas. Espadas é a base, espada média, que é de uma mão. É o equipamento básico para começar. Aí depois tem adagas, espadas mais longas, arquiflecha, que o pessoal, conforme vai treinando, ele vai ficando mais experiente e pode usar outros equipamentos. Mas precisa treinar e se especializar mais. Quem é que pode participar disso, dessa atividade? Ah, eu coloco limitação para 13 anos. Mas se for, tipo, tiver uns 12 anos, se for mais alto, pode participar, sem problemas. Mas se for menor, tem que ter acompanhamento dos pais. E a partir dos 13, pode qualquer idade. Então vamos lá, gente. Esse evento que está tendo aqui hoje, que a gente está acompanhando no Simples Assim, é um evento especial, aberto, inclusive, pelo Sesc. Mas todo sábado essa rapaziada se junta aqui para brincar e para jogar, é isso? Exatamente. Nós praticamos todo sábado, da 1 até as 6, aqui no Sesc mesmo. E o que a minha roçada tem que trazer aqui, da 1 até as 7 aos sábados, para participar? Da 1 até as 6? Não, é só vir e participar. Nós temos equipamentos que são os equipamentos comunitários. A pessoa só pode vir, já tem equipamento aqui e começa a treinar. Só que conforme ela vai avançando, sendo mais experiente, eu auxilio o pessoal, aí eles fazem a própria. Aí, para os equipamentos materiais, eu peço sempre para o pessoal fazer uma contribuição. Quanto eles puderem, os 10, 5 reais para contribuir. Mas isso quando o pessoal já está mais dentro do grupo mesmo, para auxiliar, ter mais material, crescer cada vez mais. Bom, e essas armas são armas feitas de um material que não machuca, porque essa é a ideia? Não machuca de jeito nenhum. A base dos equipamentos é cano PVC, no meio. E para não machucar a parte que pontua, algumas, isolante térmico e espaguete de piscina, fita, silver tape, fita isolante e por aí vai. E tem toda uma pontuação. A gente está vendo que eles estão tendo uma partida nesse momento, dois times jogando. O que é que pontua? É o contato? Sim, só de encostar o equipamento no oponente já pontua. Aí tem regras diferentes. Tem a regra de treino que três pontos em qualquer lugar já pontua e tem a regra de desmembramento. Por exemplo, acerta o braço e já não pode usar o braço e por aí vai. E tem lugares que não podem, porque senão machucam. Por exemplo, a cabeça. Acertar a cabeça é proibido. Conta a falta. Muito bem. No sortplay também tem espadas. Vem cá, Vinícius. E arcos, na verdade, né? Deixa eu ficar entre vocês agora. O Vinícius é o meu filho que começou a participar dessas atividades aqui no Sesc, junto com o Iago, com o Cimar e com toda a turma. O Brennan, enfim, uma turma grande aí. E a gente não sabe o que era, né? Olha só. Isso aqui é um arco, filho, é isso? Então o Vinícius vai contar pra gente que tem arco e flecha. É. A gente utiliza do arco, fazendo toda a proteção, óbvio. A gente coloca o isolante, o espaguete. Pra ter proteção, caso eu consiga bater o espaguete, o arco na pessoa, não machucar, não doer nada. E essas flechas aqui, ó, o Vinícius fez lá em casa, de bambu. Como é que é isso? Eu usei o bambu como material principal, porque como é uma maneira resistente e leve, é perfeito pra fazer a flecha. E aqui a gente colocou o espaguete de piscina, pra que se tiver algum contato, não machucar. Se essa flecha bater em alguém, ela não vai machucar, porque ela tá protegidinha. Sim. A ideia do swordplay é diversão. É diversão, completamente. E é uma diversão pra todas as idades, porque a gente nota aqui que tem meninos e no grupo vem a K. Como é que é seu nome? Meu nome é Samanta. A Samanta, que também participa, apesar de ser menina, mas menina também gosta desse tipo de brincadeira. Sim. Você participa do grupo há quanto tempo, Samanta? Há um mês, mais ou menos. Então faz pouco tempo. Como é que você teve conhecimento do swordplay? Eu vim aqui num sábado e vi aqui um amigo meu dentro da quadra, né? E eu decidi ver o que que era. E foi assim que eu tive contato. Começou a participar. Gostou da ideia? Gostei. Muito boa. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Supera Catanduva. Comece a malhar já! Policlínica. Saúde para todos.